Música Execução Orçamento pela Infraestrutura, Rússia e Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Tinegrinho, Rua, Rua Nulo, Ressinida, Seigero. Tiro Portal Transparência, Progresso e Execução Orçamento Geral do Estado, Rua Nulo, Ressinida, Rússia e Ministério da Educação e Juventude no Desporto, atingiu na porcento o aluno do Ressinolo, Rússia e Orçamento, Tinegrinho, Rua Nulo, Ressinida, Seigero, Rússia e Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Batinengrinho, Rua, Rua Nulo, Ressinida, Seigero, Tinegrinho, Rua Nulo, Rua Nulo, Ressinida, Rua Nulo, Ressinida, Seigero, Rua Nulo, Ressinida, Seigero, Rua Nulo, Ressinida, Rua Nulo, Rua Nulo, Ressinida, Seigero, Ressinida, Seigero, Ressinida, Seigero, Ressinida, identificação e terreno, processo administração e terreno lá o rotuã. Lá o rotuã se transfere orçamento para o grupo comunitário para o mão de obra. Para a escola ira. Mais bem, administrativamente, não verbalmente, o Ministério já tomou o documento mais. E o tempo ainda não, também a audiência, mas o deputado da Comissão de Função Pública se deu, tumba, halo, fiscalização. Mais bem, informação da Rona, no Rousei, que é o balcão, que é o bairro, que é a primeira. Essa é a informação de o Cibibã, conciliação, partida da União. Informação da Rona, de Ancata, Sidao, Torreia, Grupo Comandante Lima. Há espera, que é o governo de Hálo Netic, Hálo Netic, escola, ainda. Até o Bela-Hatudo, que é o governo de Hálo Duní. Deputado da oposição, Antônio da Concessão Moscritica, Mácaso, governante, Sira, Nébela Iha Liu, Linha Coordenação, Nébediak, Nune, Né considera, o Cunidagora, Linha Capacidade. Linha de Coordenação, Mácaso, o senhor ministro, tem que halou uma paz. Nós, agora, nós, 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 o senhor ministério, administração estatal, a nine, a sua fila, o ministro da Educação. Baja, o senhor ministro da Educação, o senhor ministro da Educação, aqui, o senhor ministro da Educação, Então o Ministério deve ter a responsabilidade para o nosso trabalho para o seu trabalho. A gente tem que ter a independência. A gente tem que ter a independência. A gente tem que ter a independência. A gente tem que ter a justificação. Quando a gente tem que ter a vida, a gente tem que ter a vida. A gente tem que ter a vida. A gente tem que ter a vida. O Ministério desejou que não tenha capacidade de fazer a vida. Não tem que ter a vida. Não tem que ter a vida. Antes do Ministro da Educação e da Juventude no Desporto, Armindo Maia-Hateten, o Ministério implementa o Programa Cira Roto para o sistema de biócracia para o Complicado e a Agência de Desenvolvimento Nacional. No mesmo Fundo de Desenvolvimento, o projeto comunitário para a construção da Escola Atestora Racing nem bem antes do Ministério da Educação e da Juventude no Desporto lança. Continua lá. Eu lhe digo e amém.